Rapaziada, é o seguinte, tô começando esse vídeo aqui agora porque acabou de passar a tempestade que tava rolando aqui agora Cês não tem noção do que aconteceu, mano, cês não tem noção A gente tá aqui na casa de praia de Boa, hoje já é sábado, se eu não me engano E a gente acordou com uma tempestade muito forte, mano, barulho de coisas sendo arrastadas, coisas sendo levadas mesmo A gente teve que sair correndo, inclusive teve uma cadeira de plástico que veio lá de cima sendo arrastada Desceu tudo aqui, foi para lá no meio ali, ó, os cachorros ficaram loucos, latindo pra cadeira Igual uns loucos, porque eles também assustaram, né, obviamente Então assim, juro, cês não tem noção do que aconteceu aqui, cês não tem noção Só que o pior de tudo não foi só isso, o pior foi que o Ted sumiu, mano O Ted desapareceu, sério Olha só, aqui, cês tão vendo, quer ver? Mike, ali ó, cês tão vendo o Mike, tá vendo? Vem cá, filho, vem, deixa eu mostrar pra galera você, vem, ó, esse é o Mike, pra quem não sabe O Mike, ele é irmãozinho do Ted, entendeu? Ele e o Ted, eles ficam juntos e tal, já tem muito tempo Eles estão ficando aqui nessa área aberta, que tem espaço pra eles correrem, brincarem e tudo mais Só que eles também têm acesso àquela área lá de cima Que é onde venta bastante, porque ali é perto do mar e tudo mais, né, perto do mar assim Ali atrás já tem o mar, então ali venta bastante E hoje de manhã, depois que a tempestade passou, tipo agora, né, que já tá só chovendo agora pelo menos Não tá mais aquela tempestade, eu desci aqui pra procurar o Ted e ele sumiu, mano Ele sumiu, eu não sei se ele está com medo, né, escondido em algum lugar por causa da tempestade Com medo da tempestade Ou se... eu não quero nem pensar, nem pensar no que pode ter acontecido, véi Mas eu vou falar, eu vou falar Eu tô com medo dele ter sido levado pela tempestade, de verdade, de verdade Eu vou ter que ir na chuva mesmo procurar ele, mano Primeiro eu vou procurar ele aqui, em possíveis lugares que ele pode estar escondido Então, por exemplo, vou ter que pegar a chuva Aqui no cantinho, eles costumam vir pra fazer xixi e tudo mais, não tá aqui Ó, ali também, naquele cantinho, eu acho que não tem como ele entrar Aqui não tem espaço pra ele entrar, tá vendo? Olha só Ted, Ted Ted E eu também acho que ele não ficaria aqui na chuva, né? Se ele fosse se esconder, ele não ia se esconder na chuva Ted, tá em algum lugar aí, Ted? Meu Deus do céu, véi Deixa eu ver embaixo do carro Às vezes pode estar embaixo do carro Ted, tá aqui? Ó, irmão, o Ted não tá em lugar nenhum, véi Mike, você viu seu irmão? Viu o Ted, Mike? Viu ou não? Não, você não viu o Ted? Mike, a gente nem faz ideia do que eu tô falando, não Ó, vamos lá em cima Vamos procurar lá em cima Porque às vezes ele subiu com algum medo ou mais E lá em cima tem vários lugares onde ele pode se esconder Então pode ser quem esteja lá Eu não acho que estaria Porque ele e o Mike, eles ficam perto do tempo inteiro Eles não saem um de perto do outro Então eu não sei se ele iria lá pra cima sozinho Mas tudo bem Deixa eu olhar porque eu tenho que procurar em todos os lugares, mano Todos os lugares Olha o que eu falei pra vocês Aqui quando tem tempestade venta muito Porque olha o mar ali Ali já é o mar Já é o oceano E aqui, olha a bagunça que já tá por causa da ventania, mano Aquelas cadeiras a gente colocou ali Porque tinha uma aqui, ó Bem aqui onde a gente tava sentado E o vento levou e ela caiu e foi pra lá embaixo, mano Pra vocês terem uma ideia da força do vento Mas o Ted não tá em lugar nenhum, mano Eu não tô conseguindo achar o Ted em lugar nenhum Olha, aqui tem muitas coisas aqui que estão sendo armazenadas aqui em cima Mas nenhuma é o suficiente pra esconder um cachorro, certo? Pra esconder o Ted Ou pra ele se esconder, na verdade, né? Ó, vamos ver dentro desse quartinho Esse quartinho é muito usado pra armazenar coisas também Mas, pelo visto, o Ted não tá aqui Sabe o que eu tô achando que eu vou fazer, rapaziada? Eu tô achando que eu vou lá pra praia, mano Porque se a tempestade realmente tiver levado o Ted Que eu não quero que isso tenha acontecido Ele pode estar lá na praia, certo? Pode ser que esteja Ou ele pode ter ido pra rua e da rua ele foi andando pra praia, não sei Vou ver se o Vini anima ir lá comigo lá na praia agora Rapaziada, é o seguinte Chamei o Vini aqui, ó E agora nós estamos indo, mano, na chuva, na praia Mas é o jeito da gente achar o Mike, né? O Ted, na verdade, porque o Mike tá ali Mano, pra falar a verdade A última vez que eu vi ele foi ontem, à noite Porque, é, antes de dormir Que eu fui dar uma boa noite pros dois Já acordei, não vi ele? Porque quando a gente acordou Foi por causa daquela tempestade que rolou Que tava caindo tudo, lembra? Eu não lembro, lembro Que a cadeira foi parar aqui embaixo Isso, até contei pra galera Aí depois dessa tempestade eu desci Pra ver como é que tava aqui Se tava tudo bem e tudo mais E o Ted tinha desaparecido O Ted não estava aqui mais Então, tipo assim, eu não sei Eu tô querendo ver Inclusive se ele não tá por aqui na rua Porque tem uma chance dele tá por aqui É, é Se ele tivesse sido levado, por exemplo A tempestade, que é uma coisa que eu não queria Que tivesse acontecido Não quero que tenha acontecido, inclusive Ele pode tá por aqui Ou pode tá lá, ali, na praia Tomara que não, velho E olha que eu nem contei pra Natália, rapaziada Porque eu não quero preocupar ela A Natália, ela ficou muito preocupada com essas coisas Se eu falar pra ela que eu não tô achando o Ted E que a tempestade pode ter levado ele Eu acho que ela, assim Não, e o problema é que, tipo assim Eles não tão acostumados com aqui Então, tô se lá, pelo menos Sim Lá eles talvez, eles sobem o lugar, né Saber voltar Aqui eles não sabem Aqui não sabe, ó A praia tá vazia Tem só duas pessoas andando pra lá, ó Ô, Ted Mano, eu acho que ele não vai tá aqui A gente já estaria vendo ele Não estaria, não? Com certeza Porque aqui é muito aberto Nossa, velho Mano Cadê o Ted, velho Pior que eu não quero acreditar Que ele andou ali, ó Subiu naquela pontezinha Andou naquele caminho E foi pras outras praias de lá Porque aí daria muito trabalho, mano Aí eu acho que o vento Não levaria ele nessa distância toda, não De verdade Você tá vendo alguma pata de cachorro? Não, mano Que a gente pode, às vezes, achar Seguir, né Ó, eu tô vendo só Passos de humanos Aqui no chão Pata de cachorro Eu não tô achando, não Ah, velho Ó, quer saber? Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Porque, ó Eu já fiz uma busca lá Dentro da casa que a gente tá Já fiz uma busca por lá Ele não tá lá Entendeu? Não tá em lugar nenhum escondido Não tá dentro de nada Pensa, vamos pensar Pensa em algum lugar que ele pode estar Mano, tá molhando demais, velho Você olhou de batiza Olhei de cadeira Olhei tudo, olhei tudo Dentro dos cômodos, do lado de cima Tudo Mano, todos os lugares Pior que a chuva tá aumentando de novo Meu medo é esse Se ele não tiver em casa Se tiver na rua ou em algum lugar A chuva tá aumentando Tá aumentando E tava ventando Galera, vocês não tem noção Tanto tava ventando Eu nunca vi ventos assim Nem lá em Belo Horizonte A gente mora, mano Verdade, verdade Porque eu acho que por aqui Tem mar, tem oceano Os ventos, eles ficam mais fortes ainda Eles ficam cada vez mais fortes E isso que eu acho que contribui Pro sumiço do Ted, mano Na moral Rapaziada Eu vou decidir uma coisa, mano Eu vou contar pra Natalha É, vai ter que ser o jeito, mano Eu vou falar Vai atravessar mais de foco É Ô filho, fica tranquilo Que o Ted vai voltar, viu Vou contar porque às vezes Ela pode até ajudar Com alguma ideia, né, rapaziada Alguma ideia de onde ele pode ter ido Alguma coisa assim Vamos lá Contar pra Natalha Amor Onde você tá O Ted Mas mentira Não, não tô acreditando Mentira Não é possível Por que o Ted tá aqui com você? Ele tava com medo Ele tava chorando Amor, mas Eu tinha achado que tinha desaparecido, velho Uai Você não me falou, né Ela não vai pro shopping Uai, tava Lembra a tempestade que tava tendo? Sim, lembra Então, tava tendo tempestade E aí eu esperei a tempestade passar Fui lá embaixo Pra ver se tava tudo revirado Ver que tinha Porque você lembra Que a cadeira até voou lá de cima Foi parar lá embaixo e tudo mais Sim Na hora que eu desci Eu só vi Mas, Gui Eu achei que o Ted tinha sido levado, mano Por que você não me perguntou? Ele tava chorando muito Ele tava com medo Aí você tá dando aqui Petisco pra ele? É, senhor Ô, velho Sinceramente Meu Deus do céu Que susto, velho E alívio, né É, que alívio Mas que susto Que... Véi, por que você não me avisou, amor? Eu fui lá na praia No meio dessa chuva Com o período de quê? De ter outra tempestade E eu estar na praia Meu Deus Eu não sabia Ele nem me falou nada Meu Deus do céu Você não me perguntou Ted, Ted Vem cá, filho Meu Deus do céu Que bom que você tá bem, filho Não tem mais nada aí, filho Já acabou Você já comeu tudo Ô, que bom que você tá bem, filho Meu bem Ele tava super tranquilo Você não me falou Se ele sumisse Você não ia me falar? Véi Eu ia te falar Eu ia te falar agora, inclusive Eu só não ia te falar no início Pra não te preocupar Aí eu ia primeiro procurar ele Se eu não encontrasse Eu ia te falar Pra você ajudar a gente a procurar Aí você se preocupou Você se preocupou à toa Eu não tô acreditando Se aconteceu, não, velho Eu tô acreditando Se aconteceu, não, velho Não, não Rapaziada Ó, seguinte, mano Então, meio que vocês viram Que graças a Deus O Ted tá bem, mano O Ted tá bem, mano Ó, mas nessa tempestade Eu vou fazer o seguinte Toda vez que tiver tempestade Agora a gente vai colocar Os cachorros aqui Junto com a gente Porque por mais que lá Tenha lugar pra eles ficarem Escondidos da chuva e tudo mais Não pegam chuva de jeito nenhum Eu acho que eles sentem falta Da nossa presença Nesses momentos, entendeu? Vamos Vamos combinar sim? Vamos Então beleza, rapaziada Estamos combinados Gente, é isso Ainda bem que vocês estavam comigo Nesse momento aqui Participaram dessa busca comigo Mano, deixa o like nesse vídeo Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal também O meu Instagram é esse aí Que tá aparecendo pra vocês ArrobaBrenner O canal do Vini e da Natália Também estão aí na descrição E é isso, mano Eu vou aproveitar o Ted aqui Um pouquinho agora Porque eu fiquei com saudade dele de verdade Então é isso, rapaziada Um beijo e tchau Tchau Tchau